Fala pessoal, aqui no campus da Universidade do Texas, em Austin, o novo Civic. Dei uma olhada como é que ele é. Esse aqui é um modelo mais completo, ele já tem uma roda meio que preta por dentro. Olha como o carro ficou maior. Ele tá maior, mais bonito, chamando muito mais atenção. Essa versão aqui tem farol de xenon. O carro tá muito bonito mesmo, ele parece o Acorde novo. O que vai achar no Brasil é 156 mil o Acorde. E o circo vai ficar um pouquinho mais caro do que ele é. O motor 1.5 turbo dele, segundo algumas fontes, vai andar mais que o SE antigo. Então vai ser uma referência em tecnologia e seguindo a linha do downsizing. Ele já tá meio cupê também, podem ver que dá uma recaída grande atrás. E o carro ficou muito bonito mesmo. O carro tá muito bom. Então.